Estamos de volta com o segundo bloco do Alerge Debate de hoje, em conversa com dois escritores do Rio que lançaram livros recentemente. Chico Fonseca, autor de Amores, Marias e Marés, e Ricardo Fonseca, do romance policial Os Crimes de Nova Esperança. Chico, há pouco a gente estava aqui falando da história do livro, que vem muito da sua memória de infância. Claro que muito também vem da sua imaginação, como você mesmo citou. Mas eu queria que você contasse agora um pouco do enredo em si mesmo. São duas, na verdade, uma professora e uma aluna. À época, as mulheres, se o homem tivesse condições de sustentá-la, não podia trabalhar. Isso seria mal visto ali na sociedade. ela deixa de dar aula, né? E aí o marido autoriza que ela dê aula particular em casa para uma filha de uma conhecida, se eu não me engano, que seria a futura paixão da vida dela ali. É isso? Você conta um pouco dessa história para a gente agora. A aluna particular, ela estava se preparando para o vestibular da faculdade de história. Era uma moça afrodescendente, filha de pai e avô brancos. Ou seja, ela era miscigenada, como quase 100% da população do Maranhão tem uma forte tradição escravista, né? Então, essa moça se preparando para o vestibular também de história e elas, uma vez por semana, elas saíam para fazer essas pesquisas em busca de informações sobre o ancestral da aluna, que era um homem escravizado no interior do estado e que ela sabia apenas que ele tinha conseguido fugir da fazenda onde ele era escravizado e conseguiu chegar até São Luís, onde ele se estabeleceu como construtor de barcos. São Luís tem o segundo maior litoral do Brasil, é curioso, pouca gente sabe disso. Só é menor que o da Bahia. Então, tem uma forte tradição de construção de barcos e esses barcos foram tão aperfeiçoados, o design deles foi tão adaptado às condições do litoral maranhense que esses barcos hoje são tombados pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico, como memória naval do Brasil. de tão eficientes que são do design, tão caprichado, juntando memória das embarcações portuguesas, eles foram desenvolvendo para barcos menores. E uma coisa que sempre me perguntam no nome, Amores, é óbvio, Marias são as duas, a professora e a aluna, Maria Helena e Mariana. E por que Marés? Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, Chico, porque o nome do livro exatamente fica óbvio, o Amores e Marias, né? Mas o que seriam essas Marés? Alguma reviravolta, um mar revolto aí da sociedade? Não sei, qual foi a relação que você fez aí com a palavra Marés? É um fenômeno até pouco conhecido. O litoral do Maranhão tem uma das maiores variações de marés do mundo. Parece que é a terceira do mundo e a maior do Brasil. O mar sobe e desce todo dia, duas vezes por dia, de seis a oito metros. Então, quando a maré vaza, a praia fica quilômetros de areia, você anda até de carro, novamente, daqui a seis horas a maré enche de novo e penetra por aqueles igarapés e entra pelos rios adentro, quer dizer, o rio corre da terra para o mar, mas na maré enchente, o mar se impõe sobre a correnteza do rio, ele invade a calha do rio e se impõe sobre a sua correnteza, invertendo o sentido do fluxo das águas. Eu usei esse fenômeno natural como metáfora para a relação delas que vai na contramão dos costumes e da moral da época. Hoje, obviamente, uma relação homoafetiva já é muito mais aceita. Não tanto quanto deveria, já que não existe mais dúvida entre os profissionais da psicologia de que a homossexualidade é uma manifestação normal e natural da sexualidade humana. Então, através de um romance e uma escrita poética e, vamos dizer, envolta em fatos históricos, eu quis retratar para o leitor e principalmente as leitoras essa questão, mas colocada de uma forma delicada e respeitosa. e a parte da história paralela, que é a do trisavô, da aluna, da Mariana, eu quis colocar não tanto pelo lado da dor e do sofrimento, que são óbvios, mas pelo lado da superação, da resiliência. Então, a história dos ancestrais dela e também a história dela são histórias de superação. Então, eu quis abordar pelo lado positivo. Então, procurando tornar a leitura leve e atrativa. E é uma história, imagino, turbilhão de emoções e de sentimentos envolvidos numa relação proibida de uma professora recém-casada, com 26 anos e uma aluna de vestibular de 19 anos. Sem dúvida, um turbilhão de emoções e sentimentos que devem estar envolvidos nessa trama, né, Chico? Você mesmo falou aí, uma paixão com sete anos de diferença e numa São Luís da década de 60, um período conservador, que não era tão aceitável assim, uma relação homoafetiva, como você mesmo citou. Agora, Ricardo, eu queria que você contasse um pouco do enredo aí, né, da sua investigação, do seu romance policial, porque, se eu não me engano, conta a história de um policial que trabalhava numa cidade grande e estava ali cansado com a corrupção, aquela coisa toda da cidade grande também, que acabou voltando para a sua cidade natal, uma cidadezinha pequena, pacata, que eu acho que ele pensou que iria encontrar paz nessa cidade. E aí, na verdade, não, acabou se deparando aí com corpos de meninos, de jovens, né, com 20 e poucos anos, e com características aí que talvez levassem a um ritual, né, uma coisa ancestral ali, não sei como é que vai tratar. Você me fala um pouquinho mais dessa investigação e dessa história. Flávio, você está bem, está bem certa, você está sabendo bem do enredo. A história é essa, não vou dizer que é protagonista, mas quem leva a história, a história acompanha o inspetor, o detetive, o policial Faris, trabalhava na capital, e ele tinha vivido, Nova Esperança não é a cidade natal dele, mas ele viveu lá a adolescência, teve uma adolescência lá, uma vida um pouco encurbada, mas acaba que ele acha que a vida dele na capital está mais conturbada do que a vida que ele teve em Nova Esperança, e resolve voltar para lá, exatamente como você falou, né, esperando ter mais tranquilidade, não ter tanta violência, e acaba que num belo dia ele se depara com um crime muito estranho, porque aparece um corpo de uma jovem, né, e esse corpo, ele está completamente depilado, ele está com sangue totalmente derenado, como se fosse um embalsamento, e a partir dali ele procura desvendar o crime, e aí ele vai se deparando com alguma resistência, né, de algumas pessoas da cidade, que atrapalha um pouco a investigação, mas no final ele consegue conduzir a investigação, né, até o final, e isso como na obra do Francisco, tem um pé no passado também, tem uma obra paralela que vai acontecendo nos primórdios de como a cidade de Nova Esperança foi fundada, como ela foi criada, para isso chegar lá, chegar no final da história e vai explicar, né, uma série de fatores, né. O livro eu procurei botar bastante, o livro tem bastante surpresas, né, mas as surpresas que acontecem no decorrer do livro não são surpresas forçadas, são surpresas que vão acontecendo naturalmente, né, e de modo que quando você chega, na verdade o crime, ele é resolvido e depois você vai ver que ele não foi tão resolvido assim, né, no final do livro tem uma explicação. Mas a ideia maior era mostrar exatamente essa primeira, essa questão que eu falei das promessas que não são cumpridas, né, ele deixa, o Farias deixa a cidade de Nova Esperança porque ele teve várias promessas que não foram cumpridas, ele vem para a capital, na capital ele também não consegue realizar, né, ele não consegue ter as promessas que ele queria cumpridas e ele volta. E ali você vê que a história narra que essas decepções, elas são muito comuns na vida das pessoas e as pessoas vão superando, né, ou vão convivendo com essas decepções e vão tocando isso para frente, né, e tem um pouco também de como existe personagens que têm homossexualidade e essa homossexualidade é escondida porque ele está numa cidade pequena e a cidade pequena onde a família é muito influente, então isso não pode transparecer, isso um pouquinho mais para frente, eu escrevi imaginando numa época dos anos 80, anos 90, mas ainda assim, né, quem viveu no interior sabe que essa homossexualidade não era vista nem um pouco com naturalidade, né, era vista com muito preconceito quando não era visto de uma maneira muito estereotipada, né. E o interior tem muito dessas famílias poderosas também, né, Ricardo? É. Influentes e que acabam, talvez aí, dando várias vertentes para a sua investigação, né. Exatamente, mas é tudo assim, é tudo muito caricato, né, eu não espero que ninguém que leia o livro espere, é verossímil, a história dos personagens é verossímil, a história em si é verossímil, mas eu não espero que ninguém procure achar os personagens na vida real. Na vida real. Eu espero que eles não existam na vida real, principalmente alguns deles, né. Agora, também, quando o Francisco falava, quando tem uma história que se passa, que passa muitos anos antes, quando foi fundada a cidade, eu também tentei transmitir isso com leveza. Eu tentei transmitir, não menosprezando o sofrimento de ninguém, mas o que eu pude, o que eu quis destacar, e que eu acho que é muito verdadeiro, é que os africanos escravizados, apesar de escravizados, eles tinham dignidade, eles tinham, mais do que dignidade, eles tinham compaixão pelos outros, independentemente de serem pretos ou de serem brancos, e eles, desde o começo, eles se envolveram de uma maneira muito positiva, uma maneira muito proativa para ajudar aqueles colunos que estavam se estabelecendo ali de uma maneira que eles pudessem permanecer no local, que eles não enfrentassem o que eles próprios africanos escravizados estavam enfrentando. Então, eu procurei transmitir essa história com essa leveza, porque eu acredito nisso de verdade. Então, não é uma coisa que eu fui obrigado a pensar ficcionalmente. Eu acredito nisso com verdade, eu acredito que muitas das nossas cidades, muitas das nossas vilas, vilarejas, aqui no estado do Rio mesmo, têm essa participação de afrodescendentes, de africanos escravizados nas suas fundações, que a gente, de alguma maneira, não dá o devido valor, não dá o reconhecimento que deveria dar. Então, isso é uma das buscas do livro, resgatar essa ideia. E outra coisa, quando eu espero que leiam o livro, quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que como uma coisa que era boa, que era um ritual bom, pode ser transformado numa coisa ruim. Então, isso eu acho que, sem pretensão nenhuma, mas é uma maneira de demonstrar e de dizer que tudo que a gente tem de bom pode ser transformado em mal. E, pelo outro lado, também é verdadeiro. Aquilo que a gente, às vezes, vê como mal, não é mal e pode ser transformado por bem também. A ideia, basicamente, é essa. E a gente vai evoluindo também, né, Ricardo? O que a gente, de repente, numa certa época, achava que era algo bom ou ruim, mais para frente, mais amadurecidos, né? A gente passa a perceber que não, aquilo ali não é bem assim, não é legal. Então, acho que isso faz parte também aí da evolução, da maturidade do ser humano, né? E eu queria que você falasse como é que você resgatou essa história, né, e a valorização aí dos escravos, enfim, dos negros da época com esse romance policial, essa investigação, né? Como é que você conseguiu entrelaçar aí essas duas histórias? É, a história é que ainda existe, ainda existe uma população, ainda existe uma população preta na cidade, um dos maiores, o melhor amigo, ele diz, né, o personagem diz que ele é o único amigo do Sarias, é um colega de escola que é preto, né? Então, eles têm esse relacionamento e esse relacionamento vai evoluindo de acordo com a história. O que você falou também, Flávio, é muito interessante, porque não só nós, né, na vida real, né, nós vamos evoluindo, os personagens vão evoluindo também e, no caso de Nova Esperança, a cidade vai evoluindo também. Então, o que o livro vai mostrar que essas pessoas que eram controladoras, essas pessoas que, de certa forma, conseguiam controlar a cidade, né, elas vão perdendo esse poder e aí é o desespero que essas pessoas têm de ver que estão perdendo, estão perdendo esse controle, né, estão perdendo, estão perdendo a juventude, estão perdendo, estão adquirindo idade, não estão envelhecendo de uma maneira saudável, estão envelhecendo de uma maneira ruim, porque ligam o envelhecimento com a perda de poder, com a perda de controle, né, isso também está mostrado. Então, a cidade, ela evolui de uma cidade onde as pessoas estão, no começo do livro, as pessoas estão amorfas, elas estão indiferentes ao que está acontecendo, para as pessoas se tornarem mais participativas, mais presentes, e isso eu acho que tem muito a ver, embora não apareça no livro, mas fica dito, tem muito a ver com a quantidade de informação que a gente passa a receber, né, a partir das décadas de 90, daí para frente dos anos do século, já do nosso século, do século 21, né, então, essa quantidade de informação vem dessa forma, e o que eu busco é isso, hoje existe um relacionamento entre o protagonista e um dos seus, um dos personagens que é o seu maior amigo, que mostra que as pessoas podem conviver bem, as pessoas podem se ajudar bem, e ainda mostra a determinação do Eduardo, que é esse advogado, que ele é afrodescendente, em trabalhar pela população, pelo povo dele, em resgatar essa história, e ele é ajudado por uma outra personagem, que, de uma maneira que ele não esperava, que ele desconhecia que essa personagem pudesse, que é um, que pudesse ajudá-lo da forma que ela veio, acabou ajudando, né, então, eu acho que é isso, não sei se eu respondi o que você perguntou, mas a ideia é essa. Sim, sim, obrigada, Ricardo, infelizmente o nosso tempo, ele já está chegando ao fim, mas Chico, eu queria que vocês dois, na verdade, né, começando pelo Chico agora, fizessem um breve currículo de vocês, o Chico é arquiteto, né, mas acho que sempre gostou de escrever, sempre atento, e desde criança, as histórias, né, que circundavam aí, né, a sua família, e eu queria que você falasse para a gente, e para quem está nos assistindo em casa também, que talvez tenha o desejo de escrever, qual a maior dificuldade, quais são os desafios, e por onde começar, talvez, você foi vencedora, como você já falou também, de um concurso aí, entre 80 títulos de escritores admiráveis, se você puder também falar rapidamente como é que foi essa experiência, e deixar essa mensagem aí para novos escritores que estejam nos assistindo. Eu costumo dizer que a gente deve escrever com emoção e reescrever com obsessão, porque a reescrita, às vezes, é mais importante até do que a escrita, porque na reescrita, que você vai buscar a perfeição, ninguém vai conseguir, mas você vai tentar descobrir o seu melhor, chegar no ponto em que eu dei o melhor de mim e que é o máximo que eu poderia dar chegar naquele ponto. Na hora de escrever a história, você escreve com emoção, mas a reescrita tem que ser com obsessão de buscar aquela fluidez e aquela poesia, no caso, eu tendo sempre um pouco para a poesia, né? Então, fluidez e poesia foram duas coisas que eu persegui durante a escrita dessa obra. E, Ricardo, você também acho que já foi autor de um outro livro de poesias, né? E se você puder falar para mim dessa sua vertente, porque você também é advogado, tem aí artigos publicados e entrou também para a linha de novos escritores. Como é que foi isso? Como é que foi escrever sobre poesias também? Na verdade, eu sempre me considerei escritor, tanto que eu me dediquei à advocacia, e à advocacia, a escrita é muito importante. É um outro estilo, mas é um estilo muito importante. Eu sempre escrevi poesia, cheguei a levar meu livro de poesia para algumas editoras quando eu era mais jovem e todo mundo falou que é muito bom, mas poesia não vende. Então, meu livro de poesia está guardado aí, eu tenho outro romance também escrito, mas, enfim, o que eu ia dizer para os autores, para os novos autores, é não desistam, procuram alguém que oriente. Hoje nós temos muito recurso para aprender a melhorar, aprimorar, aprimorar a escrita. Então, na verdade, eu nunca desisti. Hoje eu estou com mais de 60 anos, estou com 60, vou fazer 63 anos, e muita gente vai dizer, ah, vou esperar até 60 anos para ser publicado. Não, não precisa, não precisa esperar tanto. Isso foi o que aconteceu comigo, isso não tem que necessariamente acontecer a todos que escrevem. mas quem me inspirou até escrever e não desistir foi Zé Léa Gatay. A Zé Léa Gatay começou a escrever também já numa idade, que hoje, mas na época se diria avançada, ela começou a escrever já como eu, sexagenária. Então, se você tem esse talento, se você tem, não é nem talento, mas se você tem essa vontade, se você tem essa aptidão, não desiste, procura aprimorar. uma coisa que eu ia dizer a respeito dos meus livros, apesar de eu ter escrito poesia, gostar de poesia, gostar de ler e de escrever, os meus livros, eles não têm muita descrição. Então, tem livros que o autor é muito descritivo, a pessoa entra numa sala, ele vai descrever a sala, ele vai descrever as pessoas e eu não descrevo muito, eu não descrevo muito intencionalmente, eu quero que você leia o livro e você imagine a sala, e você imagine a pessoa. Então, a não ser que seja extremamente necessário eu descrever uma característica física do ambiente ou dos personagens, a menos que isso seja necessário, eu não vou descrever, eu prefiro que o leitor imagine, que o leitor veja com os olhos. Então, foi isso que eu tentei fazer. Mas eu acho ainda, eu concordo, o Chico veio de uma maneira que é muito valorizada e é uma maneira que a gente deveria ter mais que são os concursos de literatura. Eu acho que isso era importante que a gente tivesse e abertos lá para a gente tentar já identificar e publicar esses autores jovens, não esperar que esse autor se torne um advogado para que os 63 anos publique o livro. Bom, e que possa viver dos direitos autorais. Até Paulo Coelho, eu acho que o único autor brasileiro que conseguiu viver de direitos autorais foi o Jorge Amado, não sei se outros conseguiram. Então, era muito importante também que houvesse esse incentivo, essa evolução. Eu tenho certeza que a gente tem grandes talentos que ainda não foram descobertos. Estão aguardando para serem descobertos. Que haja esse incentivo desde a escola, como você bem falou, não espere a vida adulta. E quem tem vontade realmente, gostaria de escrever um livro, a dica aqui é essa, escreva, reescreva e persista. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado, Flávio. Um abraço, Francisco. Agradeço pelo convite. Foi um prazer conhecer o meu colega Ricardo também. E muito obrigado pelo convite. E até a próxima. Até a próxima. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. E aí